Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Pessoal, hoje temos uma dica muito interessante para vocês. Quando a obra chega nesse ponto aqui, pessoal, só falta rejunte. Quando nós pensamos em rejunte, o primeiro rejunte que vem à mente é o epóxi. Por quê? Ele tem muitas características, muitas qualidades que o tornam um dos melhores tipos de rejunte para revestimentos, porcelanatos e qualquer tipo de piso. Mas o rejunte epóxi pode ser uma grande solução ou uma grande dor de cabeça. Por quê? O rejunte epóxi, se não for bem aplicado, pode manchar as peças de porcelanato, revestimentos e pisos. E essas manchas são muito difíceis de sair, ou eram difíceis de sair. O Azulejista tem uma dica muito importante para vocês. Como remover manchas de rejunte epóxi do porcelanato, pisos e revestimentos. Pessoal, o canal Azulejista, o site do Azulejista, ele é patrocinado por diversas empresas. Uma dessas empresas é a Pizoclean. A Pizoclean é uma das melhores empresas no Brasil para remoção de manchas, produtos para remoção de manchas, para limpeza de porcelanatos, pisos e em geral. Então, o meu amigo Rodrigo Baroni, que é diretor da Pizoclean, vai mostrar para vocês agora um produto revolucionário para remover qualquer tipo de mancha causada por rejunte epóxi. Preste atenção no vídeo do Rodrigo, depois eu volto aqui para dar mais algumas dicas para vocês. Meu nome é Rodrigo e eu estou aqui hoje para apresentar removedor de epóxi LP. Bom pessoal, aqui vocês podem ver o rejunte epóxi bem duro, provando aqui que não é essa barbada não de tirar, não. É um rejunte epóxi seco. Aqui também estão provando que é uma mancha de caneta completamente seca. Então nós vamos tirar. Aqui, demonstrando, como eu falei, o produto é um gel. Vocês não estão sentindo o cheiro, mas eu posso garantir que ele não tem cheiro algum. Nós vamos aplicar em uma espessura de aproximadamente 2 milímetros sobre a superfície. E ele vai começar a desmanchar todo o resíduo de epóxi. Lembrando que o produto não vai estragar o seu porcelanato, não vai estragar a sua cerâmica, não vai estragar nada. Ele só age sobre a tinta, sobre o epóxi, sobre o que ele tem que remover mesmo. Interessante também lembrar que o produto remove qualquer tipo de cola. Remove cola de carpete, cola de sapateiro. Ele consegue desmanchar silicone seco, que é uma coisa inédita. Só que aí a situação é um pouco mais demorada. Ele demora no mínimo 24 horas para conseguir desmanchar um silicone seco. Aqui, vamos aplicar sobre as manchas de tinta também. Às vezes a mancha de tinta demora um pouquinho também, porque está bem entranhada na microcapilaridade do porcelanato. O porcelanato é bem fechado, bem difícil de entrar algo nele, mas também depois que entra é bem difícil de ser removido. Eu acho que essa faixa aqui vai dar um bom... Fazer uma faixa da pedra inteira, para vocês terem uma ideia. Depois a gente compara com o restante das áreas onde não foi removido o produto. O removedor de epóxi LP é um produto exclusivo, sem similares no mercado. Bom, o removedor de epóxi agora agiu aqui sobre os resíduos de rejuntes, agiu aqui sobre a caneta hidrocor, e nós vamos demonstrar a remoção. Aqui, a caneta hidrocor, que vocês viram ontem, que estava bastante seca e manchando a peça de porcelanato. Nós vamos tirar. Agora, sempre cuidar com o acessório que vocês forem utilizar, pessoal, para não danificar a superfície. O contrário do que a maioria imagina um acessório com uma espátula de metal, até pode ser utilizado desse, que vem deitada. Não pode angular a espátula para o ponto de danificar ou arranhar o revestimento. Então, basicamente, o produto já removeu aqui toda a tímida. A gente pode enxaguar. Está bem perceptível aqui o efeito, não há nenhum resíduo sequer da tinta. Então, esse remove mesmo a tinta, não o que está sobre a peça. Ele remove, inclusive, o que está dentro. Ele remove manchas de tinta, não tinta em excesso. O removedor de epóxi aqui a gente testou também no próprio rejunte epóxi. Nós vamos ver aqui a ação. Também vou usar uma espátula deitada para vocês observarem a ação do produto. Eu vou aproximar agora aqui para vocês verem mais de perto, vai ficar mais legal. Viram aí, pessoal, o vídeo do Rodrigo? O Rodrigo é diretor da Bisoclean e ele desenvolve, junto com a sua equipe, produtos para os mais diversos tipos de remoção de manchas, inclusive o rejunte epóxi. Esse produto que ele apresentou, pessoal, é um produto que ele resolve de vez, aquele rejunte epóxi lá da sua casa que manchou seus porcelanatos, aquele porcelanato manchado, cheio de manchas ali nas bordas do rejunte, esse produto ele resolve completamente o seu problema. Mas você deve estar se perguntando, Franz, tudo bem, o produto eu conheci, vi como é aplicado, e onde eu compro? Como eu disse, pessoal, o canal Azulejista, o site Azulejista, é patrocinado por diversas empresas. Uma delas também é a Produtos que Resolve. A Produtos que Resolve é uma loja online especializada em todos os tipos de produtos para remoção de manchas. e a Produtos que Resolve vende esse produto da Pizoclin para remoção de manchas de rejunte epóxi. Então eu vou deixar aqui na descrição o link da loja já linkado no produto para você só ter o trabalho ali de clicar, comprar e depois aplicar lá na sua casa. Como o Rodrigo comentou no vídeo, é um produto que você mesmo pode aplicar. Ele é super prático, não tem cheiro e resolve de vez o seu problema. Pessoal, essa foi mais uma dica do site Azulejista. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Também não deixe de dar sua curtida aí para a gente. E deixe seus comentários. Comentários geralmente se tornam novos vídeos, ok? Pessoal, um abraço, até mais. O Brasil Tonight. O Brasil Tonight. O Brasil UFO 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 Obrigado.